Vamos agora, através do reviso que aprendeu, revisar os conteúdos de coordenadas e ângulos. Questão 12. Observe abaixo o mapa de um zoológico. Nesse mapa, as letras das linhas e os números das colunas indicam a localização da área onde vive cada tipo de animal. Uma pesquisa mostrou que a área mais visitada do zoológico é a dos mamíferos africanos. Qual é a localização da área destinada a esses mamíferos? Vamos então localizar os mamíferos africanos aqui na figura. Está aqui, representado pelos elefantes. Qual seria essa posição? Estamos na linha F, na coluna 5. Então, a resposta seria F5. 5F, letra C. Número 13. Pedro e Paulo estão jogando uma partida de batalha naval. Os submarinos de Paulo estão na posição vertical e os de Pedro na posição horizontal. Pedro já acertou uma parte do submarino de Paulo, como mostra na figura a seguir, no ponto indicado pela coordenada B5. E nós sabemos que o submarino de Paulo está na vertical. Quais coordenadas Pedro deve escolher para acertar as outras partes do submarino de Paulo? Se está na vertical, Pedro deve jogar B6 e B7 para afundar esse navio. Então, resposta correta, B6 e B7, letra C. Destaque os ângulos internos dos polígonos a seguir. Vamos destacar. Na letra A, nós temos 1, 2, 3, 4 ângulos internos. Esse aqui é um quadrilátero, conhecido como retângulo. Na letra B, 1, 2, 3. Nós temos 3 ângulos internos, um triângulo. Letra C, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 ângulos internos. Nós temos um pentágono. Letra D, 1, 2, 3. 3 ângulos internos, triângulo. Letra E, 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui na letra E, um quadrilátero. Letra F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 ângulos internos, um hexágono. Pinte de vermelho os ângulos retos que você identificou. Lembrando que ângulos retos são aqueles que medem exatamente 90 graus. Então, aqueles ângulos que medem exatamente 90 graus aqui no transferidor, ó. É aqui a letra D, eu vou pintar de vermelho. E aqui, ó, nesse retângulo, nós temos 4 ângulos retos, medindo 90 graus. Quais polígonos possuem todos os ângulos agudos? Polígonos agudos são aqueles que medem menos do que 90 graus. Então, se eu já sei que a letra A e a letra D tem 90 graus, eu vou analisar os outros polígonos. Aqui na letra B, ó, esse ângulo aqui vai medir 60 graus. Esse aqui, também 60 graus. E esse aqui, 50 graus. Então, eu já sei que o meu polígono da letra B tem ângulos menores do que 90 graus, ou seja, ângulos agudos. Vamos ver se tem outro além da letra B? Esse aqui mede mais do que 90, então, não pode ser considerado agudo. Esse aqui já tem 90, não é agudo. Vamos ver a letra E. Vocês vão perceber que o ângulo da letra E também é maior do que 90, então, ele não é agudo. Na letra F, eu tenho um ângulo aqui, ó, que ele também vai medir mais do que 90. Sendo assim, a resposta correta é o polígono B. Há algum polígono que tenha ângulos obtusos? Quais? Sim, nós vimos aqui, obtuso, ele tem que medir mais do que 90 e menos do que 180. Então, nós temos a letra C nessa situação. Nós temos a letra E nessa situação e nós temos a letra F, também com ângulos obtusos. 15, observe as figuras a seguir e assinale a alternativa cujo polígono possui somente ângulos retos. E aí, gente, ângulos retos com 90 graus. Qual é a figura que tem todos os ângulos com 90 graus? Aqui, ó, já tinha uns marcado lá na letra, na questão 14, letra A. Então, qual seria a figura que tem todos os ângulos retos? É o retângulo. Aqui mede 90, aqui mede 90 e aqui mede 90 e aqui mede 90. E aí, gente, ó, já tinha uns marcado lá na letra.